Muita união, muita benção Se amar o teu irmão, tem muita benção Se amar o teu pastor, tem muita benção Pouca união, pouca benção Mas pouca união, pouca benção Pouca união, pouca benção Se não amar o teu irmão, pouca benção Se não amar o teu pastor, pouca benção Se não amar o teu líder, pouca benção E essas palmas aqui em cima E o seu toque, igreja E as mãos aqui em cima, assim Assim, assim, assim Combrado de chúbilo Louva, louva, louva Louva, louva, louva Louva, louva, louva Louva, louva Obrigado.